Para todos os tipos de cabelos, porque esse aqui tá polêmico, então vou deixar por último. Esse produto pesa os cabelos? Nutre e hidrata profundamente, é verdade? Muito brilho, definição, controle de frizz, volume controlado, eu estava em transição capilar. Esse aqui eu prefiro como fresh shampoo e co-wash, um day after incrível. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, pra quem não me conhece, eu me chamo Giovanna, mas pode me chamar de Gi, e no vídeo de hoje é tour pelos meus potões da escala, e falando a melhor forma de usar cada um deles. Se é pra finalizar, se é pra usar como máscara, pré-shampoo, co-wash, tem os favoritos para cada modo de uso, então você não vai ficar de fora, né? Deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu trago aqui pra vocês. E tem uns que eu não pretendo comprar novamente, porque me decepcionei, gente, e reprovei, e claro que a maioria tá aprovada aqui, então vou falar tudinho pra vocês o que eu achei de cada um deles. E a melhor forma de utilizá-los. E mais uns detalhes, todos eles são liberados para as técnicas no e low pool, zero origem animal e 100% veganos. Apenas uns três não tem resenha aqui no canal, porque de resto, gente, todos tem resenha aqui no canal. E um deles eu não tenho a embalagem, mas aí eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês, porque é um produto que eu reprovei, então não comprei novamente, né meus amores? Vou começar por mais caixos. Este aqui, gente, eu amo como hidratação e finalizador. Já testei como co-wash e pré-shampoo, porém, um detalhe assim que vem de mim, gente, é que eu gosto de utilizar produtos mais levinhos, que não sejam muito densos, na hora de aplicar no cabelo como co-wash e pré-shampoo. Então, este aqui, a melhor forma é utilizando como finalizador e máscara, condicionador. Ou seja, está super aprovado, eu amo este produto, me traz muita definição e controla, sim, o frizz. E o day after deste produto é incrível, mas eu confesso pra vocês que teve umas duas, três vezes que eu utilizei ele, que meu cabelo ficou com uma caspinha falsa, sabe? Aqueles pedacinhos de creme espalhadinhos. Pois é, dessas vezes eu acho que eu exagerei na quantidade do creme, por isso. Porque das outras vezes deu super certo, um day after incrível. O próximo é o banho de cristal. Pensa num produto potente demais, meus amores. É um banho de cristal, dá pra chamar assim com certeza, porque traz muito, muito, muito brilho. Eu adoro utilizar este produto como finalizador e como máscara. Co-wash, então, nem se fala. Por mais que ele seja consistente, o resultado que ele me traz de co-wash, a limpeza que ele faz do cabelo é incrível. Esse produto tá aprovado de todas as formas. Quando eu não citar que gosto como pré-shampoo, não é que eu não goste, gente. É porque o produto é consistente. Porque os potões da Scala, todos dá pra utilizar como pré-shampoo, que dá super certo, pelo menos no meu cabelo. Porém, o único detalhe de eu não querer utilizar o produto como pré-shampoo, é aquele detalhe, porque o produto é consistente. Porque, gente, dá super certo. Todos os produtos que eu já testei da Scala, deu certo como pré-shampoo, sim. Protegeu bastante o meu cabelo. Mas, quando o produto é consistente, eu prefiro não utilizar como pré-shampoo, e sim valorizar eles de outras formas, como finalizador, máscara. Esse produto aqui tá na minha lista dos favoritos, porque ele é perfeito, meus amores. O cheiro dele é muito, muito, muito perfumado. É um cheirinho, assim, que lembra hortelã. Ele tem um cheiro bem refrescante, muito, muito bom, gente. Já este aqui tem um cheirinho que lembra talco. Talco de bebê? Gente, perfeito. Esse aqui eu acabei tirando o rótulo, mas eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês. Esse aqui é o de babosa, que também é um dos meus favoritos. O cheiro dele, gente, impregnou aqui de tão cheiroso que ele é. E a embalagem, ó, tá limpinha. E o cheiro tá aqui, gente, é delicioso. Não tem cheiro de babosa, é um cheiro perfumado demais. E esse aqui me traz muita definição, controle de frizz, volume controlado, um brilho intenso demais. Muito brilhoso fica o meu cabelo. Então, por isso, tá na lista aí dos favoritos, porque ele só me traz resultados positivos. E ele é ótimo de todas as formas. Eu adoro como máscara e finalizador. Esse aqui eu prefiro como pré-shampoo e co-wash. Eu já testei a outra versão dele, que eu vou deixar a fotinho aqui. E eu confesso pra vocês que eu aprovava mais a outra versão. Da outra versão, eu amava como máscara. Já essa daqui, eu não sei, porque eu não gostei tanto, gente. Esse aqui, ele é mais consistente do que a outra versão. O cheiro, eu já confesso pra vocês que eu não curto muito o cheiro deste produto. Mas eu aprovo sim como co-wash e pré-shampoo, porque ele não é tão consistente quanto os outros que eu tenho aqui. E sim, ele limpa bem, mas o resultado de máscara eu já não aprovo tanto. Porque eu sinto apenas um condicionador. Eu não sinto uma hidratação, assim, no meu cabelo. Mas da primeira vez que eu utilizei, sim, eu já vi mais resultado. Mas de resto, das outras vezes que eu utilizei, já não teve o mesmo resultado. E como finalizador, a mesma coisa. Então, a melhor forma pra este aqui é pré-shampoo e co-wash. Chegou a vez do amido de milho. Esse produto é pra todos os tipos de cabelo. Utilizei ele na transição capilar. Ou seja, esse já é o meu segundo potinho. Potão, aliás, né? Gente, a melhor forma pra utilizar esse aqui é hidratação. Máscara, utilizar no banho. Ali deixar uns 5 minutinhos já me traz um resultado incrível. E como finalizador, eu já não aprovo muito, não. Porque o resultado que ele me trazia antes, no primeiro potão que eu comprei, gente, eu estava em transição capilar. Ou seja, eu prefiro o resultado dele quando eu tinha o cabelo liso. Ou seja, você com o cabelo liso, eu aposto que você vai aprovar esse produto. Já comigo agora, com o cabelo todo natural, eu já não gostei muito da finalização, não. Então, eu aprovo esse produto pras finalizações de cabelo liso ou em transição capilar. Então, eu indico é pra isso. Agora, como eu tenho o potão, eu gosto de utilizar ele da melhor forma. É como máscara. Porque a hidratação que esse produto faz é incrível, meus amores. Muito brilho, maciez, é incrível. Então, vale a pena testar. Outro favorito é o de óleo de coco. Nutre e hidrata profundamente. É verdade? Com certeza, meus amores. Amo, amo, amo de todas as formas. Como pré-xampu, como máscara, co-wash e finalizador. Esse produto é incrível. Os resultados são perfeitos. Então, assim, traz sim muita nutrição, muita hidratação. É tranquilo de aplicar no cabelo seco, né? Como pré-xampu. E como co-wash limpa super bem, como finalizador, é um banho de brilho incrível. Muito brilho, definição, controle de frizz, volume controlado, que eu adoro. Não sei vocês, mas eu amo um cabelo assim, mais controlado, mais definido. Mas eu gosto sim de volume, que é o que vocês estão vendo, né? Porque hoje meu cabelo tá com volume. Ontem eu não caprichei muito na finalização, porque já era de noite. Mas, vamos voltar aqui pro assunto. Esse produto é aprovado de todas as formas. É bem consistente, gente, mas eu assim, eu amo. Porque ele desliza bastante. Acredito, por ser de nutrição, ele consegue deslizar bastante ali, como pré-xampu. E o cheiro dele, gente, eu não vou nem cheirar, porque senão vai me dar mais vontade de comer. Já tô com fome. E assim, ele tem um cheirinho de iogurte de coco. Dá vontade de comer, gente. Mas não faça isso, pelo amor de Deus. Mas que dá vontade de comer esse produto, dá. Próximo, Dona Scala. Dois em um para cabelos ondulados e lisos. Eu tenho algumas mexinhas cacheadas, levemente, mas tenho. E dá, sim, super certo. Uma definição maravilhosa. Então, vamos dizer que dá pra todos os tipos de cabelo testarem esse produto? Vamos dizer assim? Porque eu já vi tanta gente com cabelo cacheado e crespo, elogiando muito esse produto. Ele contém muitos óleos na sua composição. Ou seja, ele é de nutrição. O foco é hidratação e nutrição. Porém, a nutrição ganha. Ele contém óleos vegetais de girassol, abacate, coco e linhaça. Nutrição e brilho sem pesar os fios. Esse produto pesa os cabelos? Não pesou o meu, gente. Um brilho incrível. Ou seja, ele cumpre o que promete. A melhor forma de utilizar esse produto foi como máscara e finalizador. Porque o controle de frizz na finalização, o brilho, a definição é maravilhosa. Fica um cabelo super definido, bem alinhadinho, sabe? Aquele cacho bem definido. E como ele contém muitos óleos na sua composição, ele traz um resultado maravilhoso como máscara de nutrição. Então, aí ó, gente. Quer testar esse produto? Eu recomendo muito, muito, muito. O cheiro que ele tem é de doce. Lembra muito pirulito, assim. Pirulito que tem aquele chiclete dentro. Porque eu não lembro o nome de qual pirulito é, a marca. Mas me lembra muito a minha infância, assim. Quando eu comia uns pirulitos maravilhosos, que eu nem sei se ainda tem. Tô me sentindo velha agora, gente. O próximo... Ainda bem que tá vazio. O próximo só é embalagem. Vamos ver o cheiro. Também impregnou. Gente, tá vazio. Usei até o final. Mas eu não compraria esse produto novamente. Mas eu gosto dele como co-wash, pré-shampoo. Ele limpa muito bem, remove super bem o óleo, a humectação do cabelo. Mas eu não compraria novamente, porque eu não gostei aí como o cheiro dele não me convence, gente. Eu não gosto. É muito repudente. Ele não é tão consistente. Então, pra fazer como pré-shampoo, achei bem tranquilo. Espalha bem o produto. Como máscara, eu não vi muito resultado. Foi mais, assim, como condicionador. Só selou as cutículas. Eu não senti nutrição, nem hidratação. Muito menos reconstrução. Que não é algo que ele promete. Eu não lembro muito bem. Mas que eu saiba, ele era só de nutrição e uma hidratação. Mas eu não senti nada disso. Então, como máscara, não aprovei. Não senti nada disso que eu falei pra vocês. E como co-wash, sim, consegue remover super bem o óleo do cabelo, a humectação. E como finalizador, eu não cheguei a testar. Porque eu não finalizava o meu cabelo. Eu estava em transição capilar. E, assim, eu não finalizava o meu cabelo quando o produto da Scala não dizia aqui na frente. Dois em um. Era só com os que falavam dois em um. Aí eu finalizava o meu cabelo. Porém, de um tempo pra cá, eu comecei a testar esses que não falam dois em um. E estava dando super certo. Então, hoje em dia, eu testo, sim, qualquer pote da Scala, eu testo como finalizador. Então, esse aqui só está aprovado como pré-shampoo e co-wash. Mas eu não compraria novamente. Gente, de resto, aí, ó, está reprovado. Não compraria novamente porque eu não senti nenhuma hidratação no meu cabelo. Então, eu prefiro comprar outros potões da Scala que eu goste de várias maneiras, né? Que eu sinta um resultado no meu cabelo e que dê certo aí como máscara. Pré-shampoo, enfim, gente. Deu pra entender, né? Antes de falar desse aqui, vamos pra outro. Porque esse aqui tá polêmico. Então, vou deixar por último. Esse aqui que tá na tela, que é de coquetel. Eu reprovei, mas gostei aí como máscara. Eu senti o cabelo hidratado. Mas falavam tão bem, mas tão bem, que eu botei mais esperança. Então, assim, não compraria novamente porque tem uns mais potentes. Na hidratação, na nutrição. Eu vi uma leve hidratação. De resto, eu não testei das outras formas, mas sim, aprovei como máscara. Porque, assim, eu senti uma hidratação, né? Porque teve um aí que eu não senti nenhuma hidratação, nenhuma reconstrução, nenhuma nutrição. Já esse aqui, eu senti, mas tem uns mais potentes. Por isso que eu não compraria novamente. Agora, vamos pro polêmico de maionese. Esse aqui foi a última resenha que eu trouxe aqui no canal. Que é maionese capilar, nada comestível, de nutrição, dois em um. Contém mel de cenoura, extrato de amaranto, óleo de rícino. Para todos os tipos de cabelos. A melhor forma de usar esse aqui é como máscara. Sinto, sim, uma nutrição no meu cabelo, uma hidratação. Agora, como finalizador, que eu botei muita esperança, eu reprovei, gente. Eu finalizei apenas uma vez, né? Então, vou utilizar algumas outras vezes. E aí, nos próximos vídeos, eu vou comentar com vocês se o resultado mudou. E assim, gente, reprovei por quê? Porque ficou um cacho muito esfarofado. Eu usei uma bela quantidade no meu cabelo. Vi um leve brilho, assim. Porque aqui tá bem... Tá destacado aqui, tá? No rótulo que ele promete brilho. Mas não me trouxe tanto brilho quanto os outros aí. Então, por isso que tá meio reprovado, meio aprovado. Como reprovado como finalizador, aprovado como nutrição, como máscara. Pré-shampoo, ele é consistente. E com o wash, sim, removeu bem aí o produto, o óleo do cabelo. Então, a melhor forma é isso, gente. É com máscara e com o wash. Se você quer saber mais aí, o porquê que eu não gostei, eu falei tudinho, gente. Se você quer saber mais, assista a resenha que vou deixar no final do vídeo. Todas as resenhas desses produtos da Scala. Tem resenha de sete deles, né? Comenta aqui embaixo qual o próximo Scala que você quer ver resenha aqui no canal. Vou adorar saber. E vou trazer a resenha. Se tiver bastante curtida, comenta aqui. Eu adoro os potões da Scala. Vocês não precisam ter tudo isso, gente. Eu tenho bastante produto por causa que eu trabalho com isso. Eu faço resenhas. Eu uso bastante produto no meu cabelo pra trazer vídeo aqui pra vocês. Mas não precisa de tudo isso. E deu pra notar que nosso cabelo não precisa gostar de todos os produtos, né, gente? Porque tem uns que ele ama, tem uns que ele não gosta. Mas, assim, gente, eu amo os produtos da Scala. Mas, como vocês viram, não é todos que dá certo. E se não dá certo de uma forma, dá certo de outra. Então, por isso que eu amo, porque eu sei, posso comprar com confiança. Porque eu sei que de uma ou outra forma ou outra vai dar certo. Muito obrigada por me assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual o seu potão favorito. Se você pretende testar algum deles. Comenta o que você quiser aqui embaixo. Vou deixar uns vídeos aqui na tela e espero vocês lá. Aqui tá a resenha de todos os potões da Scala que eu já fiz resenha. E até o próximo vídeo. Beijo!